Chora umas rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas em mar Ninguém é o coração Lágrimas em mar Palavras da alma Lágrimas em mar A pura linguagem do amor O que não quer estar aqui Porque eu sei que eu vou deslocar Eu choro Palavras eu chego Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Cheio em teu peito Tudo é de graça Lágrimas em mar Ninguém é o coração Palavras da alma Lágrimas em mar Lágrimas em mar Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar O coração São lembranças de momentos tão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e tão menos importantes Eu posso não lembrar O beijo na boca O cheiro da pele Mais duras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Mais momentos de amor Lembranças de momentos tão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e tão menos importantes Como posso não lembrar Como posso não lembrar Não quero lembrar Tá lindo? Só quero lembrar Só quero lembrar Eu te amo Eu te amo Porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Outra vez Pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Léo Magalhães Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração Um outro dia E cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio E enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração Um outro dia E cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio E enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Não tem jeito Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajando meu corpo, traga os sonhos meus Mas de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Mas minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Mas minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Mas minha vontade, vem me dar prazer Você pode revirar um mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim O som da viola bateu no meu peito e doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando a alegria um dia a solidão Cantando e interpreto a poesia Levando a alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arrumar Se arrumar e se pintar E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que me ama extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Aoi É hoje que a porca torce o rabo De medo assim já não for cotório Canta vovó Rapaz Eu não escuto Eu sou uma hora apaixonada Ainda vontade de cair no choro Só não choque Que eu fico com vergonha de vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arrumar e se pintar E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que me ama Estravança Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Eu de novo em casa Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós todos morar Fica perto da barra Fica perto da barra Do rio Paraná Do rio Paraná Dia de festa Você veste o seu Vestido de algodão Quebre o meu chapéu Na testa Para arrematar As coisas do leitão Satisfeito Vou levar você De braços Atrás da processão Vou pro meu terno-estrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Fica perto da barranca Do rio Paraná Lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Do rio Paraná Do rio Paraná Do rio Paraná Quando for dia de festa Vou pro meu terno-estrado Vou pro meu terno-estrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Satisfeito Vou levar você De braços Atrás da processão Vou pro meu terno-estrado Uma flor do lado Diga que você não vai embora Me adora E que esse adeus É uma mentira Diga Diga que você ainda me adora E que esse corpo Ainda é meu Diga Diga que é de mim Que você gosta E faço parte Do seu choro Diga que em mim Você aposta E põe a sua mão no fogo Diga que Mesmo mentindo Diga que esse amor É pra fazer Diga que sem mim Você não presta Desespera E quer morrer Me leva pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata o meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata o meu desejo Que eu gosto Me peça mais um beijo Diga que é de mim Que você gosta E faço parte Do seu choro Diga que em mim Você aposta E põe a sua mão No fogo Diga que Mesmo mentindo Diga que Esse amor É pra fazer Diga que Sem mim Você não presta Desespera E quer morrer Me leva pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata o meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata o meu desejo Me mata o meu desejo Eu gosto Nem parece que é Me engana A mulher Tão cansada Pira pro lado E eu na cama Sofrendo Calado Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo Pela cama, pouco a pouco E bate uma vontade louca, de beijar sua boca e matar meus desejos Manta noite de castigo, sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Toda noite a mesma coisa E o perfume você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira por lado, lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo Pela cama, pouco a pouco E bate uma vontade louca, de beijar sua boca e matar meus desejos Manta noite de castigo, sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem você Tem que um coração, dividido entre a esperança e a razão Tem um coração, bem melhor que não tiveras Esse coração, não consegue se conter, ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe, para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silêncio de amor à luz da lua Passear esta loucura, dentro de ti Tem um coração, dividido entre a esperança e a razão Tem um coração, bem melhor que não tiveras Esse coração, não consegue se conter, ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe, para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silêncio de amor à luz da lua Saciar esta loucura, dentro de ti Cara, 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 vejo a beijo E viver uma noite dentro de ti Cara a cara, deixa bem Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio por braça Parecia um pesadelo viver longe de você Que é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava De saudade toda noite eu chorava Diz pro meu coração queimava feio por braça Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Eu quero que risque o nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio A curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone ou não pode chamar Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar os seus tédios Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone ou não pode chamar Chamar No começo você me queria Eu não te queria Eu brincava com seus sentimentos Zombava do amor Eu sabia que você me amava Era fácil demais Nem ligava Eu pensava que o mundo era meu E que eu era o maior Quanto mais eu negava me dar Mais você me queria Eu usei e abusei de você E você sempre ali Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava Na hora em que eu te perdi Eu me enganei Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Quanto mais Quanto mais eu negava me dar Quanto mais você me queria Eu usei e abusei de você E você sempre ali E você sempre ali Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava Na hora em que eu te perdi Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Eu me enganei Agora eu sei Que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se agavar Mas deste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Não merecemos Querida E juntos E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou E ao menos Me deixou O fruto Do nosso amor Aquele filho Seria Nossa Alegria E eu senti Naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital No hospital Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Versão exclusiva Supra Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E repita voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta